Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Tenta na piroca dos cris De treto, de treto e um creta Comendo fucha preta Fucha preta, fucha preta Estourando buceta Vapu 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 V Eu sou viciado em sexo, então pode fazer essa Metçoca, foda-se, bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer essa Metçoca, foda-se, bota essa piroca em mim Vem pro vale funk, vem pilha da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro vale funk, vem, vem pilha da puta DJ LZ ele é boda Vem pro vale funk, vem pilha da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem, pro barê vai, quem vem, vem filha da puta O tempo vai te chamar, vem te chamar